Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Em seleção brasileira, eu te pergunto porque nessa sua volta você tá vivendo, acho que, uma das melhores fases da sua carreira, ganhou títulos importantes, recentemente foi eleito melhor jogador do campeonato paulista, fora os outros, os anos anteriores, premiações individuais, vivendo nesses anos todos aí uma fase muito boa e o jogador quando vive a boa fase, ele pensa sempre em seleção brasileira. E eu acho que você, por estar se mantendo em alto nível, com conquistas e também premiações individuais mantendo o seu nível, eu acho que você tem totais condições. Agora, você pensa em seleção? Zé, a gente é o sonho, né? Todo jogador, você já viveu esse sonho, é um sonho que quem tá começando lá atrás, quando eu comecei a jogar bola e vi os jovens da seleção, eu falava que um dia a gente queria estar vestindo a camisa da seleção, eu já pude ser convocado aí algumas vezes, não muitas, né? Mas a gente sabe que a concorrência é muito grande, a gente sabe que falta pouco tempo pra Copa do Mundo, né? Eu preferia ir lá pra jogar, né? Pra ver, eu acho que é melhor ficar vendo aqui da televisão. Eu acho que é um sonho de todo jogador, acho que a gente, enquanto a gente estiver jogando em alto nível, enquanto a gente estiver num grande clube, a gente não pode deixar de ter essa esperança, continuar fazendo o trabalho que vem fazendo aqui no Palmeiras, que eu venho desde, posso falar que desde 2015, porque eu tive um período muito curto no Qatar, né? Então a gente vem conquistando títulos, vem fazendo grandes temporadas, espero que essa temporada também possa ser tão bonita como foi a do ano passado, que a gente conseguiu o título da Libertadores, a gente conseguiu alguns outros títulos esse ano aí, já conseguiu mudar a Recopa, o Paulista, né? Então aí na luta pro Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiros, a gente sonha aí em vestir a camisa da seleção, mas tudo com foco aqui no Palmeiras. Top. Baixinho, chegamos na parte final do programa, mas eu tenho dois parceiros meus, o Igor e o Dave, do Flow Esporte Clube, que são também seu fã, e cada um deles tem uma perguntinha pra você. Fala aí, Dudu, tudo bem? Eu sou o Dave. E aí, Dudu, eu sou o Igor, cara. Obrigado por ter participado com a gente aqui no nosso programa, e a gente tem algumas coisas pra perguntar pra você. Cara, a gente sabe aí que dá pra ver aí a história, a trajetória do Abel, o cara ganhou dois Libertadores num ano só e tudo mais, um dos maiores treinadores em atividade no Brasil. E cara, eu queria saber como é a tua relação com o Abel, como é que vocês lidam um com o outro, como é que funciona isso aí? Fala aí, Igor, Dave. E aí, tudo bem? Dudu, obrigado pela pergunta aí, né, Igor? Então eu tô te respondendo a sua pergunta. Cara, o Abel é um cara bacana, um cara tranquilo, né? Um cara aqui que conhece de futebol, né? Que vem nos ajudando muito, tá fazendo uma história bonita aqui dentro do Palmeiras. Eu acho que é um dos grandes treinadores já da história do Palmeiras, né? Conquistando aí duas Libertadores, Copa do Brasil, Paulista, Recopa. A gente espera que ele possa conquistar mais títulos, né? Consequentemente, ele ganhando título, eu vou estar ganhando também. É um excelente treinador. A gente espera que ele possa permanecer bastante tempo aí com nós. Cara, se posso falar isso, é um bom treinador, um treinador que nos ajuda, que nos cobra, que aceita a gente conversar com ele, falar com ele, debater com ele algumas coisas que a gente não concorda também. Porque como ele fala pra gente, né? Ele também vai estar aprendendo com a gente, a gente aprendendo com ele pra fazer um Palmeiras muito forte. Izu, cara, é o seguinte, esse ano é o ano de Copa, o Exa vem. Com certeza, com certeza. E a gente queria saber, você numa grande fase, com todos esses títulos pelo Palmeiras, com todo o futebol que você tá jogando, você acha que ainda tem como você ir pra Copa esse ano? Você almeja isso? É uma coisa que você tá correndo atrás? E como que você tá vendo essa questão da seleção esse ano? Bom, David, obrigado aí pela pergunta, cara. Eu acho que a gente sabe que é muito difícil, né, esse ano ainda a gente participar dessa Copa do Mundo, né? E eu já tô com 30 anos, né? Então, ainda mais difícil vai ser a próxima, né? Mas a gente tem que sempre estar com a esperança, sempre tem que estar sonhando, né? Então, eu espero que eu possa continuar fazendo esse grande trabalho que eu venho fazendo aqui no Palmeiras e deixar nas mãos do treinador aí, né, nas mãos de Deus, pra eles determinar o nosso destino aí na seleção brasileira.